O movimento MTST, estamos aqui lutando pelas nossas casas e também pela redução do preço da passagem para que haja menos demora nos ônibus. O secretário de Habitação já disse que vem aqui nos receber, a nossa comissão vai conversar com ele. Tá bom? Já tá tudo certinho. Vamos esperar aqui o resultado dessa negociação. Criar! Criar! Poder popular! A gente entrou em contato com o Jesuel, o secretário de Habitação, e ele retornou para a gente. Ele não está em sumaré no momento, mas ele está sabendo que a gente está aqui e vai permanecer aqui até ele chegar para receber a nossa comissão. Ficou acertado com ele nessa reunião de hoje que vai haver uma reunião mensal com a nossa comissão. Porque antes era assim, a gente vai fazer uma reunião de tempos em tempos. Eu vou ligar para marcar a reunião. Nós saímos daqui com a data da próxima reunião. Se precisar, a gente reúne o povo e vem para cá também. Porque a gente tem necessidade disso, já que até agora a gente foi aqui um pouco enrolado por todos eles. Em 25 de fevereiro a gente já vai ter uma resposta sobre a assinatura do nosso projeto. De acordo com o que ele falou, hoje é dia 24, então daqui ao dia 25 é exatamente 30 dias, um mês. A gente continua vendo isso com certa desconfiança, mas num primeiro momento nós vamos dar o prazo que ele nos pede. Vamos esperar a reunião de 25 de fevereiro, já que ele nos garantiu que o problema foi burocracia lá do cartório. É lógico que se ele não cumprir essas datas, a gente mobiliza o povo novamente, a gente vai fazer luta novamente, vai fazer atos novamente.